Tô fodido com essas reiras mas desconcentrar não vou São todos crianças, tenho idade, disse avô, só vou Olha só nos pés, tô a matar, falo de Vitão Minha nova dama é bem bala, envergonha tua pistola Não me bifo com esses putos que nem passaram na escola Tu pagas para atuar, sou pago para atuar Não é que eu roubo garinas, é que eu sou papo atuar, bitch Eu nem quis te levar, mas tu me obrigaste boy Eu nem quis te deixar, mas tu procuraste bem Eu nem quis mais chilar, mas tu me estressaste bem Eu nem quis mais vazar, mas tu me irritaste bem Eu nem quis mais, ei, eu nem quis mais Eu nem quis mais, ei, eu nem quis mais Eu nem quis mais, ei, eu nem quis mais Eu nem quis mais, baby Eu nem quis mais Eu nem quis te levar, mas tu me obrigaste boy Eu nem quis te deixar, mas tu procuraste bem Eu nem quis mais chilar, mas tu me estressaste bem Eu nem quis mais vazar, mas tu me irritaste bem Eu nem quis sair, quis pousar contigo todo dia Mas pensaste em vi, canses teus ciúmes que me irritam Mas eu to no sky, não liga pra mim, já to na via To com Rose e com todos os niggas, que alegria Baby eu nem sei, que horas é que eu vou voltar no Viva Juro eu to bem, nem pensaste em me deixar comida Viva, juro eu to bem, nem pensaste em me deixar comida Sinto incomodar, hoje peço perdão Mas não vou parar, eu não desisto não Da que eu só descanso, dentro do caixão Tento anotar as bandas, mas com que eu sou não, baby Eu nem quis te levar, mas tu me obrigaste boy Eu nem quis te deixar, mas tu procuraste bem Eu nem quis mais chilares, mas tu me estressaste bem Eu nem quis mais vazar, mas tu me irritaste bem Eu nem quis mais, ei 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 Eu nem giz mais Baby Eu nem giz mais Eu nem giz mais Bluminense